Comecei a fazer artesanato, eu trabalhava com portão, grado, mas não gostava, não me sentia bem. Descobri que dentro de mim eu tinha um dom, que era artesanato, escultura, flores também. Eu reaproveito lata, madeira, são minhas matérias-primas, sucata de moto. E do material que vai ao lixo, eu pego e transformo em objeto de arte, em objeto decorativo. É muito gratificante quando a pessoa elogia o meu trabalho, eu me sinto muito bem, eu me sinto porque sei que aquele meu trabalho, aquela energia que eu joguei ali, alguém está captando, entendeu? E eu fico muito grato por isso. Trabalho com a Gila desde meus 5 anos de idade, é uma herança que foi passada de mãe para mãe, Eu herdei da minha mãe a tradição de trabalhar com a Gila e eu percebi que a minha cultura estava ficando perdida no tempo. Vendo isso, eu sou professora também e eu resolvi trabalhar o resgate da minha história. Como trabalhar o resgate da minha história? Repassando para os jovens a cultura, para os jovens descendentes de Loiceiras, a cultura que também é deles. Antes de começar a trabalhar com madeira, eu trabalhava com olhos sobre tela, com pintura. E veio o interesse e a curiosidade de fazer esculturas em madeira. E passar as formas que eu passava para uma tela, com pincel, tinta, passar para madeira. E já tem uns 15 anos que eu trabalho com isso e meu trabalho é de forma natural, assim, de jogar tudo o que eu sinto dentro de mim em formas diferentes, surrealistas, em cima da matéria-prima que é a madeira. Uma coisa que me fez como gente, que me educou, foi a música, a arte, entendeu? De passar formas do que eu penso envolvendo realidade, sabe? Vida, amor, morte, tudo para a matéria-prima. O gratificante é as pessoas que gostam de arte entender isso, entendeu? De reconhecer meu trabalho, de valorizar, de sentir o que eu sinto, entendeu? Isso é importante para mim. É um trabalho que eu sou louco. E por que eu fiz você? Obrigado. Obrigado.